Menos desemprego e maiores salários no mercado de trabalho. Este é um dos retratos trazidos pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD contínua do IBGE. E quem tem mais detalhes dessa fotografia do mercado de trabalho é a repórter Sara Kines, que fala com a gente agora ao vivo, direto de São Paulo. Olá, Sara, boa noite. Olá, boa noite, Carol. Boa noite a todos que nos acompanham. A taxa de desemprego recuou 7,5% em um ano e o rendimento médio subiu 4,3%. Esse recuo de 7,5% na taxa de desocupação representa quase 690 mil pessoas a menos nesse grupo. E segundo dados da PNAD contínua, a Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio, divulgada hoje pelo IBGE, entre novembro e fevereiro, o ganho médio no país foi de 3.110 reais e no mesmo período do ano anterior, era de 2.982 reais. No comparativo do mesmo período, a taxa de desemprego apresentou um recuo expressivo de 8,6% para 7,8%. Já em relação com o trimestre anterior, o período encerrado em fevereiro trouxe uma taxa de desemprego 0,3% maior, o que é comum nesse período de transição de final para começo de ano. E a alta taxa de desocupação está relacionada ao aumento da busca por trabalho. Mas a população ocupada no país se manteve em 100,2 milhões e cresceu 2,2%, mais 2,1 milhões de pessoas trabalhando.